Por que as pessoas dizem que mastigar cravo da Índia faz bem? Vamos descobrir isso e muito mais no vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e esse é o Mundo Agro, o canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Eu te convido a ajudar o Mundo Agro a crescer, e você pode fazer isso se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha aqui embaixo e compartilhando esse vídeo com todo mundo. Dessa maneira, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas. O Craveiro da Índia é uma planta pertencente à família Mirtácea, a mesma da goiaba, do eucalipto e da jabuticaba. É nativa das Ilhas Molucas, na Indonésia, e cresce entre 8 e 20 metros de altura. Várias partes da planta são aromáticas, incluindo as folhas e a casca do tronco. Mas a parte mais valorizada e que chamamos de cravo é o seu botão floral. O Craveiro só começa a produzir economicamente de 4 a 10 anos após o plantio. E o ponto ideal de maturação é antes da abertura da flor. Isso garante um produto com mais peso e qualidade. Mas o grande desafio da produção do cravo da Índia é justamente a colheita, que ainda é feita de maneira manual, com os agricultores se arriscando no alto das árvores. No Brasil, o cultivo comercial de cravo da Índia se concentra na Bahia. E o país que mais consome esse produto no mundo é a Indonésia, responsável pelo consumo de 50% da produção mundial, seguido por Madagascar e Brasil. O principal comprador do cravo produzido aqui no Brasil é Singapura. E o segundo maior importador do nosso cravo são os Emirados Árabes, seguido por Paquistão, México, Índia e Estados Unidos. As exportações brasileiras aos países asiáticos correspondem a quase 50% da venda de cravo da Índia no mercado internacional. Utilizado como especiaria desde a antiguidade, o cravo da Índia já foi comercializado a preço de ouro. E a Revolução Holandesa foi um período histórico marcante no comércio desse produto. Com a exclusão da Holanda do mercado de especiarias de Lisboa por Felipe II, rei da Espanha, os holandeses tiveram que buscar o seu próprio acesso, o que levou à invasão das ilhas Molucas em 1605. Ao assumirem o controle da região, os holandeses destruíram a produção de cravo da Índia, preservando somente aquelas nas suas próprias ilhas, mantendo assim o monopólio da produção. Com o intuito de manter os preços elevados, eles também limitaram as exportações do cravo, impactando o comércio mundial e gerando um período de riquezas muito grande para a Holanda por mais de um século. Mas em 1772, os franceses conseguiram contrabandear plantas de cravo da Índia das ilhas Molucas para as ilhas Maurício, onde começaram a produzir e enviar para todo o mundo. O cravo da Índia é muito utilizado na culinária como condimento no preparo de pratos salgados e doces. Inclusive, ele começou a ser utilizado em pratos doces somente com o objetivo de ser repelente de formigas. Além disso, também é utilizado na produção de medicamentos, por conta das suas propriedades antimicrobianas, antifúngicas, antibacterianas e antiinflamatórias. Seu óleo essencial é rico em eugenol, um princípio ativo com propriedades antissépticas e analgésicas, e que é utilizado inclusive na odontologia. E você também já deve ter ouvido aquela história de que é só mastigar um cravo da Índia que a dor passa, e ela tem fundamento científico. O eugenol ajuda a aliviar dores de garganta e dores de dente, e ainda ajuda a combater o mau alho. Ele também melhora a cicatrização e contribui para uma boa digestão. E ainda é ingrediente de diversos perfumes e fonte de matéria-prima para fragrâncias e aromatizantes. Pode ser utilizado também na forma de óleo, gel, pomada e chá. Para fazer o chá é bem simples. Você vai precisar de 10 gramas de cravo da Índia e 1 litro de água fervente. Basta acrescentar o cravo na água e deixar ferver por 15 minutos. Em seguida, espere a bebida esfriar e beba ao longo do dia em 3 porções. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo com o Mundo Agro a cada vídeo novo.